Agora dá só o deputado Fábio Silva chegar, mas já agradecer a presença dos ilustres deputados Carlos Macedo, nosso vice-presidente, nosso relator deputado Fred Pacheco, nosso membro efetivo e também sub-relator deputado Arthur Monteiro, deputado Rodrigo Amorim, nosso presidente da CCJ, que veio nos abrilhantar nessa data de hoje, nosso também sub-relator Fábio Silva, acaba de chegar, com a presença dos senhores Ulisses Bretas Miranda, Júlio César Ferreira, Carlos Schelfo, Marcelo Quitanilha Salomão, respectivamente representando o CFAI, Secretaria Municipal de Fazenda, Ancine, ECAD, questiono-se-á representantes das associações de gestão coletiva do ECAD, sendo que a Abramos foi convocada e não convidada a essa colenda comissão. Não havendo representante, registro isso aos nobres deputados e também saúdo o doutor Anderson Ferreira, que é advogado, companheiro caosídico de artistas, compositores e a pedido do deputado Valdeci da Saúde, vai hoje estar aqui conosco também abrilhantando essa nossa experiência da comissão. Lembrando, é claro, que o deputado Valdeci, a quem muito respeito agradeço, meu querido amigo, é o requerente original dessa CPI. Então, muito obrigado pela sua distinta presença. Agradeço, deputado. Dou por aberto a sessão, mas antes de passar aos questionamentos dos nobres colegas, eu gostaria de ficar até por último. Eu gostaria primeiro de fazer uma saudação muito especial aqui ao doutor advogado, a superintendente do ECAD, haja vista compromissos anteriormente agendados, mostrou inclusive o espelho de passagem aérea, enfim, a sua agenda não pode estar presente, mas fizemos questão de que, ainda assim, a gente remarca a oitiva da superintendente, mas é necessária a representação do escritório central, que a excelência representa. Muito obrigado pela presença. O doutor Carl Schelfo, ele é justamente coordenador de proteção de direitos autorais da ANSIN, lembrando que tanto a habilitação das associações componentes da gestão coletiva do ECAD, como a própria fiscalização de direitos autorais é feita pelo Ministério da Cultura, então, naturalmente, a gente traz à baila aqui um membro do governo federal para poder nos ajudar na condução dessa CPI e deslindar um pouco desses caminhos feitos pela distribuição de direitos autorais. Eu tenho certeza que a vossa participação vai ser muito profícua aqui. Obrigado pela presença, Schelf. Com relação às secretarias de fazenda, a dúvida surgiu, e também agradecendo a presença de vossas senhorias, no sentido que a dúvida da sessão passada de instalação e preparatória foi também com relação à parte tributária do ECAD, das associações, à vista que tanto o ECAD quanto as associações são de natureza privada. E muito embora não tenham, sejam entidades sem fins lucrativos, elas estão delegatárias de um serviço de cobrança de direitos autorais que tem uma natureza, sim, de empresa. E surgiu a dúvida com relação à cobrança à ISS ou ICMS dessa distribuição dos direitos autorais. Então a gente vai questionar a vossa senhorias a respeito como é que é feito isso, enfim, se há alguma contenda, seja ela administrativa ou judicial, a respeito da cobrança de ICMS e de ISS nos casos não possíveis com relação ao ISS. Por exemplo, as plataformas de streaming ou, enfim, televisivas e dessas naturezas. Agora, fazendo um registro fundamental de que essa comissão, assim como toda a Assembleia Legislativa, é formada por um conjunto de deputados que representa toda a sociedade fluminense. quem votou em nós e também quem não votou em nós. Em especial essa demanda popular dos artistas, dos compositores e também dos usuários, que é o caso das igrejas, do setor de shows, das academias, do setor de bares e restaurantes, precisam de uma resposta dessa Assembleia Legislativa a respeito dos seus questionamentos a respeito do ECAD. O formato de distribuição, deputado Carlos Macedo, é que o ECAD arrecada, mas quem distribui são as associações. Então seria absolutamente necessário, para suprir a demanda dos artistas, compositores e tantos outros, a presença das associações. infelizmente, apesar de convocadas, elas não só não vieram, como também não se indignaram a enviar uma resposta adequada. Então, eu gostaria de iniciar essa sessão com requerimento de nossa autoria pedindo a condução coercitiva, a vinda sob vara na próxima sessão dos representantes, dos presidentes, de todas as associações componentes da gestão coletiva do ECAD. Deputado Fred, como votam os senhores? Deputado Fred, sigo a determinação do presidente. Deputado Carlos Macedo? Favorável. Deputado Fábio? Favorável. Deputado Arthur? Favorável. Aprovado o requerimento, peço a secretaria que então chame sessão para a próxima quarta-feira, e peço ao secretário de Polícia Civil a determinação. Muito obrigado. Deputado Ottoni de Paula, pai, aqui presente conosco também. Agora passo a palavra aos novos deputados. Presidente. O senhor Carlos Macedo, nosso vice-presidente. Boa tarde, presidente Jorge Felipe Neto, Fábio Guzmão, deputado Fábio Silva, Fred Pacheco, deputado Arthur Monteiro, deputado Rodrigo Amorim, senhoras e senhores, convocados, convidados, presentes. Presidente, na verdade eu quero fazer uma sugestão, já que uma CPI se propõe a fazer contrapontos, ou seja, para chegar aos esclarecimentos necessários e, enfim, melhorar o ambiente, seja o ambiente do artista, do compositor e do consumidor, como nós falamos aqui na instalação dessa CPI. A minha proposta é que o representante do ECAD hoje, representando a senhora Isabela Amorim, o doutor Marcelo Quintanilha, pudesse fazer, muito embora já saibamos da atividade FIM do ECAD, pudesse, por um tempo determinado e necessário por essa presidência, por essa comissão, fazer uma apresentação do ECAD bem breve, para a gente poder, o que é o ECAD, enfim, o que se propõe, de forma bem resumida, para que os contrapontos sejam bem iluminados acerca da atividade FIM do ECAD. Deputado Carlos Macedo, eu indago a vossa excelência e não gostaria de começar os questionamentos ao nobre advogado doutor Marcelo Quintanilha Salomão, não sem antes avisar que, eu fui avisado agora pela mesa, de que a doutor advogado não teria assinado o compromisso como depoente. Perfeito, eu gostaria de indagá-lo, por quê? Boa tarde, excelência, boa tarde, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes. Estou comparecendo a esta audiência, excelência, na qualidade de advogado do investigado. Portanto, sob o ponto de vista jurídico, não me parece adequado, até segundo o Estatuto da Advocacia, que eu me comprometa na qualidade de depoente, sem, com isso, de maneira alguma, retirar de vossa excelência a sua autoridade e todo o respeito que vossa excelência merece. No entanto, na qualidade de advogado, me parece que a minha assinatura, num termo como depoente e não como advogado, praticamente me retira a condição de advogado. Perfeito, mas indago vossa excelência se vossa excelência tem, primeiro, procuração adequada para esses fins e se representa o ECAD e se compromete na qualidade, então, de representante, falar a verdade sobre juramento. No meu entendimento, como advogado, nossa missão é dizer a verdade. Então, eu estou aqui por lealdade, não somente ao Poder Legislativo, mas também ressaltando a importância desse ato. Perfeito, então, entendemos que vossa excelência concorda com os termos. Com os termos? Eu gostaria só de ressaltar que cá estou, excelências, na qualidade de advogado. Como ouvido como depoente, e aí, podendo mentir livremente, sendo claro, vossa excelência vai ser ouvido como testemunha e juramentado. Desculpe. Porque não há outro tipo. Não quero retorquer vossa excelência. Apenas gostaria de reiterar que é uma prerrogativa do advogado atuar como advogado e não como parte. Não posso ser confundido com a pessoa do meu cliente. Embora esteja aqui exatamente para demonstrar todo o respeito que o meu cliente tem por esta Assembleia. Gostaria, inclusive, de... Se vossa excelência me permitir, sem me estender, gostaria apenas de esclarecer que a ausência da senhora superintendente se deu porque não houve tempo hábil em face do momento em que ocorreu uma comunicação informal que nem sequer chegou às mãos da senhora superintendente antes que ela estivesse ausente do Rio de Janeiro. Então, em face desta razão que ela não está presente, senão poderia estar. E se vossa excelência, assim, permitir, podemos compatibilizar as agendas. Porque a senhora superintendente do ECAD desempenha uma agenda nacional e até internacional. Não, claro. Isso a gente tem que ser... E aí, estou aqui... Convocar na semana que vem. A pedido de fazer isso... Mas, só para deixar claro, vossa excelência está sob representação. Sim. Está representando... Estou com a procuração aqui. ...o escritório central. Sim. Não a senhora presidente, o escritório central. Sim. A senhora superintendente que é o senhor. Superintendente. Perfeito. Então, nesse aspecto, será ouvido enquanto testemunha, não como depoente. Tal qual... É claro que é o entendimento de vossa excelência. Se eu não tenho como recorrer aqui, nada posso fazer, né? Embora estou fazendo a ressalva na qualidade de advogado. Eu, como advogado, se representando o mesmo, o cliente, no inquérito policial, por exemplo, uma delegacia com a polícia judiciária, eu estaria sendo ouvido como o meu cliente seria. Correto? Desculpe, excelência. Eu não quero discutir com a excelência questões de direito, digamos, processual. No entanto, gostaria só de repetir, uma vez mais, que a pessoa do advogado não se confunde com a pessoa do seu cliente, porque senão retiraria de mim toda a liberdade de atuação como profissional da advocacia. Perfeito. Tanto pode o delegado diligenciar e, enfim, requerer o depoimento do investigado no inquérito criminal, como pode-se a CPI justamente também fazer na semana que vem e também o fará. Mas já entendi a posição de vossa excelência e fica muito claro que, enfim, não será uma audiência talvez tão profícua como gostaríamos. Mas entendo a posição do nobre causístico aqui. Deputado Carlos Marcello, o senhor gostaria, então, de proceder aos questionamentos? Na verdade, o que eu ia propor era justamente a apresentação, não sei se foi claro, senhor presidente e senhores membros, da atividade FIM que se propõe o ECAD, ou seja, qual o serviço que ele presta, quais garantias que ele realmente, para que a gente possa depois estar contrapondo com as reclamações, seja do sítio eletrônico, com as reclamações que temos recebido nos nossos gabinetes e depois fazer a verificação, o confronto do que as associações, dos compositores, dos artistas, dos estabelecimentos, consumidores, como nós falamos. Então, a gente pede uma atividade FIM do ECAD é essa, e essa é essa de forma resumida, para que haja uma clareza. Não sei o posicionamento do doutor Marcelo Quintanilha, que pede para não ser confundido com o cliente. Eu não sei se ele vai se sentir à vontade ou se ele pode falar aqui do que representa o ECAD, do que ele se propõe a fazer, para que os nossos questionamentos, os colegas e as reclamações que possam surgir das associações, sejam um confronto de quando uma atividade FIM não esteja sendo cumprida ou não. Essa, não sei se me fiz compreender. Pela onda, presidente. Só para tentar contribuir, se o advogado veio no pré-posto ou não, o ECAD não mandou representante. É isso que eu ia falar agora. O advogado, então, está sem representante aqui hoje. Está com o advogado. Me permite, presidente. Claro. Deputado Rodrigo Marinho. Faço, não sou membro titular dessa comissão, mas faço na qualidade de presidente da CCJ, que é a comissão, conforme o artigo 26 do Regimento, zela por todos os aspectos jurídicos e legais e também por ser interessado como parlamentar no que vossas excelências estão discutindo nessa CPI. Nós já enfrentamos, na legislatura passada, situações semelhantes em CPIs e comissões especiais que nós atuávamos como membro. Na minha vida de advogado militante, desde o ano de 2000, portanto há 23 anos como advogado militante, eu já atuei diversas vezes como advogado em um preposto da empresa para a qual eu advogava. E aí eu usava, naquele momento, todas as prerrogativas do advogado em auxiliar, emprestar os meus serviços advocatícios, a minha assistência jurídica ao cliente. A figura do advogado pode, sim, se confundir com a figura do preposto, uma vez que existe uma carta de preposição para que aquele representante fale o nome da instituição. O deputado Fábio Silva assiste com completa razão a ele. O ECAD não está presente hoje. Veio um advogado, mas a figura do ECAD não está representada. E aí eu chamo a atenção de vossa excelência para que a gente não encorra, em primeiro lugar, um prejuízo, porque há vários indivíduos aqui presentes, autoridades presentes, de âmbito federal, inclusive. Há um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete deputados presentes na sessão. Para que vossa excelência ouça, ainda que não queira, como assiste razão de não querer afirmar o compromisso como testemunha, e aí na CPI que eu presido também, todos que são convocados ou convidados vêm na qualidade de testemunha dos trabalhos. Mas que pode ser, inclusive, um elemento para, conforme o deputado Carlos Macedo aponta as suas perguntas, eventuais contradições quando o ECAD fizer o favor de estar presente. Porque o doutor sustenta que a representante do ECAD tem uma agenda muito vasta, como se nós sete também não tivéssemos. Ou seja, a gente não tem o que fazer, e aí vamos adequar, palavras do doutor, adequar a agenda com a representante do ECAD. Vê se tem cabimento isso. Sete deputados, no âmbito de uma CPI, têm que adequar a agenda com a nobre, ilustre representante do ECAD, que é o objeto da presente CPI. Veja só que contrassenso, petulância, eu diria, se é desrespeito com o Parlamento Fluminense. Você tem que adequar a agenda de sete deputados a representantes do ECAD, que não se faz presente. Eu corroboro as palavras de vossa excelência. Desculpe me alongar, mas... Muito embora a superintendência não possa vir, eventualmente isso pode acontecer, por problemas pessoais, qualquer agenda anteriormente firmada, ok, isso é absolutamente inteligível e essa Assembleia sempre foi solicita e sensível a esses casos. Agora, o diretor, alguém que de fato faça parte do escritório central e da sua gestão com poder decisório, eu sinceramente me encontro decepcionado com relação a isso também. como disse vossa excelência, também é o mesmo entendimento que o meu da ausência de compromisso firmado em muito bem representar o escritório central, o doutor advogado. Mas faz parte. É presente, se me permite. Só chamar os trabalhos à ordem, então, haja vista esse deslinde aqui, para a gente fazer o chamamento dos trabalhos à ordem, além dos presidentes das associações, também incluir a senhora superintendente no requerimento de condução. Aqueles que acordam, permaneçam como estão, aprovado. Só pela ordem aqui, eu queria só tirar uma dúvida com o doutor Marcelo Quintanilha, essa procuração... Marcelo Quintanilha Salomão. Falar com o doutor Marcelo Quintanilha, eu queria saber se essa procuração que o ECAD deu ao senhor, em que termos foi? Porque a questão de representar, tecnicamente, não é nem correto, é apresentar, porque representar é para incapaz. A procuração que o ECAD deu é para o senhor apresentar a instituição. E quando o senhor fala que não se confunde a figura do advogado com a instituição, eu concordo em alguns aspectos, não se confunde nos efeitos passivos da questão. Mas, quando tem uma procuração, você apresenta a quem te deu a procuração. Então, presidente, se o advogado... A gente tem que olhar o teor da procuração e ver qual teor é que foi dado. porque, talvez, o ECAD deu uma procuração que, só para ele estar aqui, mas não falar nada, é ver o teor. Porque, se tiver o teor, a questão ativa, eu acho que a fala do advogado é a fala da empresa, porque, senão, não teria a questão da procuração. Eu queria que o senhor, só, numa apertada síntese, explicasse qual o teor da procuração que o senhor recebeu do ECAD. Pois não, posso responder, presidente? Pois não, posso falar. Gostaria só de esclarecer a vossas excelências que, da minha parte como profissional, não há qualquer, não tenho nenhum óbice a responder o que quer que os senhores perguntem. Eu vim aqui para somar. Sou advogado, sou operador do direito, como alguns dos senhores já atuaram também como advogados, o ilustre deputado Rodrigo Amorim já disse que é advogado de formação, o ilustre excelentíssimo senhor deputado Jorge Felipe Neto também já disse que é advogado de formação. Então, todos sabem o que é a nossa luta de advogado. Então, eu não tenho, de maneira alguma, a intenção de escamotear qualquer informação. Só que, como o ECAD é uma empresa que tem questões técnicas eventualmente intrincadas, não me sinto em condições de responder, de informar tudo que talvez os senhores queiram saber. Mas estou à disposição. Para a gente poder prosseguir na... Presidente, só cadê a procuração? O senhor poderia apresentar a procuração? Na nossa audiência. Presidente da procuração. A quem? Só para esclarecer que nós somos cinco advogados aqui. O doutor Carlos Marcelo também? Não. Somos cinco advogados aqui. Eu, Arthur, Morim, Fred e... Então, eu gostaria de dizer que eu me sinto em excelente companhia. E só para, não sei se... Só em termos de conhecimento, a minha tese de término de curso de direito foi em direito autoral. Então, eu estou muito confortável em falar hoje sobre o tema também. Queria só uma parte, presidente, dizer que, como relator, estou muito... Me sinto desafiado em tratar um tema, como eu disse, doutor Marcelo Quintanilha Salomão, que é muito caro para mim. Não só como também um entusiasta do direito, mas, sobretudo, como músico, que sou também. E já disse o meu querido deputado Rodrigo Amorim, que, antes de começarmos essa conversa, também sou um daqueles que, como alguns compositores, têm o ECAD como uma fonte de renda e sabem a importância do ECAD como um órgão que precisa e que dá todo o sustento para muitos, muitos brasileiros e compositores em geral. Mas, por saber disso, e por estar absolutamente dos dois lados, na ponta, sei também dos problemas que o ECAD tem. São mais de 400 processos no Tribunal de Justiça, por exemplo. A gente sabe a nuvem nebulosa que recai sobre as questões de distribuição, que envolvem não somente o ECAD, mas que envolvem as distribuidoras, as associações. Não é comum que os compositores migrem de associações por problemas recorrentes de distribuição. Isto é muito comum. Eu mesmo já fui de três associações. Então, não há dúvida nenhuma que, quando o presidente Jorge Felipe, meu querido amigo deputado, diz que é muito preocupante a ausência da nossa nobre colega, do ECAD, ou de um representante aqui, é porque nós estamos falando de brasileiros que precisam dessas respostas. E, evidente, o senhor já disse que não vai ter nenhum óbvio sem responder, mas nós não podemos ficar sem resposta. E não somos nós, os parlamentares, aqui. São os brasileiros que hoje deixam de... Ou, em algum momento, pode pairar alguma dúvida, quando ele deixa de receber, ou recebe menor, ou, em algum momento da sua história, ele fala assim, será que eu estou recebendo tudo aquilo que me é devido? Esta é a pergunta. Porque, se ele recebeu 10 e poderia receber 20 e não tem onde se certificar ou não recebeu todas as informações possíveis, é aí que me preocupa. Então, a ausência do ECAD, e aí eu reforço o que disse o Arturo, o que disse o deputado Fábio, o ECAD não enviou um representante da sua empresa, enviou um advogado que está dizendo aqui para os sete deputados presentes que não têm todo o conhecimento, e eu entendo, e eu não lhe obrigo a ter, evidentemente, para responder em nome do ECAD. Por isso, nós precisamos, então, convocar um responsável para dar todas as informações que nos forem solicitadas. O meu trabalho como relator vai ser minucioso nesse tema, onde nós vamos fazer uma programação de trabalho, um programa de trabalho, para ter não somente o ECAD, mas, sobretudo, de todas as associações, de maneira minuciosa, a esclarecer. Nosso intuito aqui é esclarecer. Não é uma CPI, ele tem esse fundamento, ele não tem um fundamento julgador, ele tem o fundamento de levantar informações e que possam ser esclarecedoras para dar à sociedade, sobretudo à sociedade fluminense, tudo aquilo que é necessário, e, nesse caso, aos compositores, enfim, aos músicos, a toda a ordem trabalhadora que merece atenção nesse sentido. Então, eu quero só ratificar o meu desapontamento em relação à ausência do ECAD e das associações que não estão presentes, que foram convidadas. Isso é importante dizer. Eu falo aqui mais, inclusive, a minha. Eu sou filiado ao BC. A Abramos, deputado Fred, só para fazer uma parte da vossa excelência, ela foi convocada. Convocada e não veio. Então, eu sou filiado ao BC. Eu fico... Evidentemente, eu não ia fazer uma ligação ao diretor do BC para isso. Mas eu ia ficar muito feliz de tê-lo aqui, porque essa é a primeira pergunta que eu ia fazer, como também músico, mas parlamentar, e que defende a causa e a classe também, os compositores, enfim, daqueles que merecem a sua atenção. Deputado Arthur, só para primeiro esclarecer aqui que a procuração apresentada de poderes específicos para representar o ECAD na Assembleia Legislativa, portanto, vossa excelência, o doutor está sendo ouvido na qualidade de testemunha e, assim, juramentado. O senhor entende que há o dever de verdade e também há a possibilidade do senhor permanecer em silêncio conforme ou dizer que não sabe, enfim, eventualmente, os questionamentos dos senhores deputados. Deputado Arthur, eu peço só para a gente poder avançar. Só pergunta ao doutor. Doutor, existe um regulamento de distribuição. Sim. Esse regulamento. O senhor se sente é apto a responder perguntas sobre esse regulamento? É, excelência. Eu gostaria de reiterar uma vez mais que, na condição de advogado, não tenho condições de responder tecnicamente toda a extensão dos questionamentos que podem ser me dirigidos. Por esta razão, claro, tenho o dever de colaboração como qualquer operador do direito, como qualquer profissional da advocacia. Aqui estou escudado nos termos do estatuto da advocacia e nas prerrogativas de advogado. A gente pede que o senhor faça o seu melhor. Só para terminar. Então, mas o senhor está participando é de uma CPI do ECAD. Então, é minimamente importante que o ECAD mande um advogado que tenha consciência do regulamento da distribuição. E tem outro regulamento da arrecadação que as perguntas vão gerar sobre isso aqui. O senhor tem condições de responder sobre o regulamento de quem te deu a procuração do ECAD sobre a arrecadação? Eu gostaria de repetir o que eu acabei de dizer. senhor não tem. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, eu sugiro à comissão dispensar o advogado, então. O ECAD não mandou representante e manda um advogado que não sabe responder nada tecnicamente falando a respeito do ECAD, dispensa, solicito e sugiro à vossa excelência que dispense o advogado, então. Eu vou fazer uma sugestão para que a gente possa avançar nos trabalhos e aproveitar a presença do ilustre colega que a gente faça os questionamentos e o que ele não saiba deverá se apresentar por escrito até a semana que vem na audiência de quarta-feira próxima. Pode ser assim? E aí, haja visto essa dificuldade, a gente concentra mais nas questões fazendárias, na questão do controle dos outros para a gente aproveitar o máximo de tempo possível. Mas, eu gostaria de perguntar a vossa excelência deseja fazer uma explanação a respeito do que questionou o deputado Carlos Macedo com relação aos objetivos do ECAD, como é feita a arrecadação em sua formação, como é feita a distribuição de direitos autorais, o tabelamento disso e demais assuntos referentes ao escopo de objeto dessa CPI, que são dois. Um, são as reclamações a respeito da distribuição, ou seja, de que não há negociação e o ECAD como de natureza de âmbito privado deveria negociar com seus associados e as associações por ventura aos artistas fazer essa negociação com relação aos percentuais de distribuição, como é feita também a arrecadação dos usuários dos direitos autorais, ou seja, dos shows, das casas de festa, das, enfim, TV, streaming, como é que é também esse tabelamento e de que forma essas vias de cobrança são feitas, ou seja, é um percentual da bilheteria, se é pelo line-up, eu não sei como a gente fala isso em português, acho que nem tem o termo para isso, quais músicas são tocadas, como isso é feito, em especial a questão dos créditos prescritos. que eu faça uma explanação geral sobre o que o senhor acabou de falar. Bem, novamente, boa tarde a todos. Embora na condição de advogado do ECAD, tenho longo conhecimento sobre a atuação do órgão no Brasil, porque já atuei juridicamente como advogado do ECAD e posso lhes dizer que o ECAD foi criado por lei federal com o objetivo precípio de promover a distribuição dos direitos autorais provenientes da arrecadação de direitos autorais em caso de música ao vivo, música ambiente. a arrecadação dos direitos autorais decorrente da execução pública musical. No Brasil, até o período anteriormente ao ano de 1973, posso só fazer uma consideração? O serviço de streaming é considerado execução pública? O serviço de streaming é considerado execução pública, embora haja muita discussão a respeito da matéria. e, inclusive, excelência, inclusive, excelência, se você tem um emissor, o streaming é cobrado. O streaming, posso dizer com tranquilidade, o streaming há jurisprudência sobre o fato, hoje o streaming é considerado como execução pública, somente aquilo que não for baixado em download na internet. Se você fizer download, ele não passa a ser cobrado, distribuído como o ECAD, não tem controle sobre a execução pública, porque você faz download, só se estiver em rede, se estiver em rede. Isso é uma questão que o ECAD ainda não conseguiu responder e, com certeza, será tema de discussão neste momento. Só para proceder a essa... Vocês podem se aprofundar um pouco nesse tema? Sim, excelência. Há uma decisão. Me permite um questionamento também sobre o que ele menciona sobre música ao vivo, a música mecânica ao vivo? Acho que não ficou muito claro também em que termos é cobrado. Pois não. não, só então respondendo inicialmente com relação à questão do streaming, houve há poucos anos uma famosa ação envolvendo a Oi, que balizou toda a questão com relação à execução pública de obras executadas na internet. Como eu vinha dizendo antes, deputado Rodrigo Amorim, até o ano de 1973, quando foi criado o sistema de arrecadação unificado do ECAD pela lei então vigente, a que passou a vigir, havia uma multiplicidade de órgãos encarregados da arrecadação do direito autoral que tornavam essa arrecadação extremamente dificultosa. É um processo histórico que já se arrastava dos tempos da Chiquinha de Abreu. Desde o século XIX, os compositores viviam pelejando, lutando para receber os seus direitos. Então, numa evolução legislativa, num novo entendimento, num entendimento que foi se construindo ao longo das décadas, chegou-se à conclusão de que um órgão centralizador facilitaria a distribuição dos direitos autorais. foi criado o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos e esse escritório é composto por um certo número de associações em respeito ao princípio constitucional de que ninguém está obrigado a associar-se. Então, ninguém está obrigado a associar-se diretamente ao ECAD, mas as pessoas se associam para exercer os seus direitos através das múltiplas associações que existem. Ou seja, só para deixar claro, para um artista, compositor, detentor de direito autoral receber essa parcela de direito autoral, ela tem que estar filiada a uma das associações de gestão coletiva, correto? respondendo a excelência, sim e não. Pelo seguinte, um compositor que não é filiado a uma associação pode muito bem receber os seus direitos da maneira que ele quiser. Se ele quiser receber da arrecadação desempenhada pelo ECAD, então ele tem que fazer os seguintes movimentos. Criei uma música. Hoje, eu aqui escrevi uma música, coloquei melodia, tem um co-autor junto comigo, vamos a uma, escrevemos aquela música, vamos escrever aquela música. Temos algumas opções. A primeira delas, publicar a música, porque sem a publicidade não existe direito autoral. Então, houve a publicação daquela obra e para me beneficiar da arrecadação pública, seja da música ao vivo, seja da música mecânica, em caso de gravação do fonograma, tenho que registrar esta obra em vários dispositivos, entre eles numa associação, que vai cuidar do quê? Vai ver com o ECAD se a música foi executada, onde foi executada, porque o ECAD montou todo um sistema para verificar a execução pública musical, que é difícil de tratar. Deixa eu dar um exemplo aqui, então, prático. Pois não. Eu tive uma academia e o ECAD cobrava, mas ele não me perguntava quais músicas eu ia tocar. Aquilo era basicamente uma aleatoriedade. Chegar e falar, olha, R$ 1.200 por mês a título de direito autoral. Então, desses R$ 1.200, se eu tocar na minha academia uma música da Shakira, da Rihanna, do Drake, de qualquer artista forânio, ele não está associado, obviamente, a uma associação brasileira. Como é feita a distribuição para esse sujeito? Excelência, eu só espero conseguir responder à altura a complexidade de seu questionamento. No entanto, me sinto em condições de responder. O ECAD é um escritório de direitos. Todos os autores, compositores, titulares, que nem sempre os titulares são autores, isso também posso explicar depois. Então, todos os titulares outorgam procurações às suas respectivas associações para agir em seu nome. Não, mas peraí, você falou que ele não precisava, ele podia escolher, por exemplo, o senhor para defender os direitos autorais dele e fazer a cobrança per se. Sim, é verdade. Sim, em tese. Mas então, ele não pode se dirigir ao ECAD. Ele tem que se dirigir onde ele quiser. Ele vai diretamente à sua academia e lá ele vai cobrar. É um caso concreto que acontece em diversos... Mas então... O fiscal do ECAD não fica na academia de mim o dia inteiro, certo? Se vossa excelência me permitir concluir, o ECAD efetua... O ECAD detém procuração de todos os titulares ou dos titulares que o integram, que integram essas associações. E o regulamento de arrecadação prevê que essa arrecadação vai se dar por uma média que vai ser calculada pela área de cada estabelecimento. Então, todos os... O senhor pode só se aprofundar? Área? Em geral, é pela área nos estabelecimentos comerciais. Se eu tiver um campo de futebol e botar uma música aleatória e tiver 10 pessoas ou 100 mil pessoas é o mesmo valor? Pode haver diferença de critério da excelência. Sim, porque para efeito do cálculo do valor da remuneração pela execução pública musical há diferentes critérios que estão previstos no... Onde estão esses critérios? Na tabela apresentada pelo excelentíssimo deputador. A quantidade de pessoas, inclusive, por exemplo, pode ser um critério. Isso pode ser. Isso é pactuado com as associações ou diretamente com os artistas e com os usuários? Os artistas outorgam procurações para as associações. Inclusive, gostaria de dizer, a vossa excelência, que o senhor mencionou a artista Shakira e outros artistas forâneos. Esses artistas outorgam procurações para o ECAG também, através de suas respectivas associações. Porque o sistema de direito autoral, de arrecadação de direitos autorais decorrentes da execução pública musical, existe mundialmente. Não é somente no Brasil. Isso não é uma jabuticaba nossa. O direito autoral é respeitado e é praticado por associações que integram inúmeras associações internacionais, tratados internacionais variados. Assunto do qual não sou professor, mas posso dizer, vossa excelência, que houve, ao longo da história, inúmeros tratados internacionais que regulam as questões que envolvem os artistas estrangeiros. Então, posso assegurar, vossa excelência, que o ECA de hoje representa os artistas forâneos que estejam vinculados às suas respectivas associações, assim como os artistas brasileiros. Aliás, não somente os artistas, e nesse ponto gostaria de esclarecer também uma questão, ele representa os titulares, porque, eventualmente, um artista pode ter falecido e ele pode ter sido sucedido por herdeiros, como o senhor mesmo anteriormente mencionou, ou, eventualmente, os contratos de direitos autorais envolvendo uma determinada obra envolvem gravadora, envolvem produtores, envolvem outros entes que são igualmente titulares e que podem estar afiliados a outras associações. A gente está misturando as discussões de pouco, mas só para deixar claro, então, como é feita a cobrança, por exemplo, de uma academia? Quais músicas você sabe como tocar? ou de uma chopada de uma universidade? Porque, até onde eu participei dessas confusões da minha vida, hoje eu sou um cara, graças a Deus, resgatado pelo Tony, eles não pediam, eles iam lá fazer uma cobrança absolutamente aleatória e nunca pediram qual era, qual referencial, quais músicas vocês vão tocar, como é que isso vai ser feito ou não, enfim, simplesmente brotava um fiscal e aquele direito autoral como é que fica? Como é que vocês sabem para quem enviar? Isso é um questionamento importante. Presidente, me permite uma parte? Não ficou claro para mim como um artista que não está associado a uma dessas associações recebe ou faz juiz ao seu direito autoral. Uma vez que o livre associativismo é dispositivo constitucional, ninguém é obrigado a se associar para absolutamente nada. Deputado Rodrigo, salvo engano, o artista poderia diretamente ao ECAD e não uma associação, é isso que eu entendi. Não ao ECAD, mas é um estabelecimento que está produzindo a música, reproduzindo a música. Ou seja, não vai vir a cor de nada nunca. Fica retido. É o crédito retido, presidente. O ECAD arrecada de todos os artistas, mesmo aqueles não associados. É isso que... Fica retido. É o crédito retido. O que... Eu conheço vários artistas que não querem ganhar dinheiro com música. Eles querem apenas evangelizar. Este valor é redistribuído. Pois é. Para onde? Para quem? E se nenhum... Você se mudou, mas era cinco anos. O crédito era cinco anos. No caso do crédito retido, eu, por exemplo, eu... Isso é um negócio da China. É. No caso... No caso de uma obra, de um fonograma que o artista não quer registrar, Vossa Excelência me entendeu? O ECAD cobra e o crédito fica retido. Se um dia o artista quiser cobrar, o ECAD fala seu crédito está aqui retido. Mas se o artista não quiser cobrar? Esse prazo prescricional é de cinco anos. No caso do crédito retido, eu acho que não. Porque o direito autoral é uma discussão... É uma discussão... prescricional e o crédito retido. É uma discussão no Código Civil com relação à cobrança do direito autoral. Alguns entendem que são dez anos, alguns entendem que são três anos. Meu entendimento é que são três anos. Mas vai para onde o crédito? Mas isso é o Código Civil atual. Vai para onde o crédito? Se o artista não aparecer, nenhum parente, nenhum herdeiro aparecer, para onde vai esse crédito retido? Deputado, boa tarde. A questão do crédito retido daqueles que não são filiados ao ECAD, eu só queria tentar explicar. O ECAD tem mandato, mandato outorgado pelos titulares, como eu expliquei, quais são, quer dizer, são autores, são todos os entes integrantes de uma determinada obra. Eles não titular. que eles dão poder às associações que, por sua vez, outorgam esses mesmos poderes ao ECAD para fazer a cobrança. Sim, mas não estou falando deles. Estou falando dos que não outorgaram. mas quando existe a execução pública de uma obra que não seja protegida dentro do sistema do ECAD, em tese, não há arrecadação, porque a arrecadação, ela se dirige exclusivamente ao... Tanto assim, posso citar um exemplo, excelência. Mas eu posso citar um exemplo, excelência, um exemplo que eu mesmo já vivi e que vossa excelência talvez tenha conhecimento. Por exemplo, os espetáculos teatrais. Mas o entendimento do senhor isso não seria apropriação em débito? Não, não. Não deveria haver uma consignação em pagamento? Não me parece. Não me parece. Não me parece. É só complementar aqui a sua fala. Não, não me parece. Não, eventualmente não. Por exemplo, vou citar a vossa... Eventualmente sim. Eventualmente sim. É só um ponto. Não, mas não é uma arrecadação daquela obra, deputado. Doutor, eu sou artista, não quero me associar a nada. Sim. E aí, o Ecade vai lá e cobra em cima da minha... Ele não vai cobrar pela sua música, se o senhor não é associado. Não vai cobrar. Então, vou ler o que o Ecade disse. Fábio. Vou ler o que o Ecade disse em breves palavras, presidente. Se uma obra ou fonograma for captado, mas não estiver corretamente cadastrado na base de dados do Ecade, torna-se impossível realizar a sua identificação. Perfeito. A consequência desta não identificação é o retardamento da distribuição dos créditos ao respectivo titular. No momento da captação de uma obra que não esteja cadastrada, será gerado um cadastro provisório para ela, que é chamada de obra pendente de identificação. O histórico do número de execuções captadas será mantido até que a obra seja cadastrada e identificada, liberando, consequentemente, os créditos para os seus titulares autorais. Utiliza-se o mesmo procedimento para os fonogramas pendentes de identificação. Quando identificados, liberam-se os créditos para os titulares conexos. É exatamente o caso que eu estou falando. Crédito carretido. Perdão, a gente tem aqui uma questão clara. A lei 9610, de 98, no artigo 18, ela diz claramente que a proteção do direito autoral independe de registro. Correto, doutor? Sim, independe de registro. Aqui vocês estão exigindo registro? Independe de registro. silêncio. Mas aqui vocês estão exigindo registro, certo? Não. Para liberação do crédito? Daqueles créditos arrecadados pelo ECAD. Presidente, eu gostaria de só... É só uma dúvida que gerou aqui. O senhor falou uma coisa em tese, apropriação em débito. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui. Vamos supor um crédito do ECAD, que o ECAD arrecadou, a pessoa é associada, arrecadou, o direito, a pessoa titular morreu, passou para os herdeiros. Os herdeiros, por algum motivo, eles não receberam esse valor. Esse crédito, o que acontece? O ECAD usa o Código Civil para voltar para o poder público, ou o ECAD, em tese, comete apropriação em débito e fica com o recurso. Como é que é tratado esse saldo? Eu fui claro ou o senhor quer que eu tente explicar de novo? Entendo que tal qual banco deveria inventariar isso. Correto? Não, inventariar, mas se não tiver herdeiro, tem que voltar para o poder público. Ah, sim. Sim, sim, sim. Excelência, gostaria de fazer um requerimento pela ordem. Quando for para eu responder, se o senhor puder me dizer, pode responder, só para não causar alguém achar que eu estou querendo... Não, 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 maravilha, maravilha. Obrigado. Então, vamos lá, a gente tem a questão do crédito retido e a gente tem a questão da distribuição pós-morte. É, eu gostaria só de esclarecer duas coisas. Uma, que os valores não retornam para o poder público. Na verdade, os valores não são públicos, são provenientes de uma arrecadação privada. O ECAD exerce uma atividade privada e os valores eventualmente não identificados não retornam para o poder público. Mas herança é a questão privada. Apenas a herança adjacente, mas aí é somente a herança adjacente por determinação judicial. Ah, então, deixa eu só entender. O ECAD, através de um regulamento, ele se sobrepõe ao Código Civil? Não, exatamente o contrário do que eu estou dizendo à vossa excelência, com relação a isso que o senhor mencionou. A herança adjacente só pode ser reconhecida judicialmente e a ordem de eventual depósito em favor dos cofres públicos ou do poder público tem que ser judicial. Eu questiono a Cefaz o levantamento, pelo menos nos processos de arrolamento de responsabilidade da Cefaz, se há algum ofício com relação... Não preciso responder agora, não, mas depois para a comissão por escrito. se em algum processo para a Cefaz eles tenham dado esses créditos de quem não tem herdeiro em algum processo de arrolamento aleatório. Tá, vou consultá-la. Deputados, o senhor, por favor, faltou a questão do crédito retido. É só para o senhor deixar mais claro, então, só repete aí, por favor, só que o ECAD fica com dinheiro a isso, se é bom ficar bem consignado. Repete, por favor. A resposta. Eu acho que o excelentíssimo senhor deputado Fábio Silva acabou de ler é uma manifestação oficial do ECAD, não é isso? Sim. Então, eu não tenho nada a acrescentar com relação a isso. Não, 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 é sobre a questão, o senhor, pelo menos eu entendi isso, se eu entendi errado, não é? Pois não. Eu só me permita, só pode complementar. Quer dizer, então, que se o ECAD arrecadar um valor, os herdeiros, por algum motivo, não receberem, esses valores ficam a crédito do ECAD, é isso que o senhor falou? Bem, o que pode acontecer nessa hipótese? Bem, não, é isso ou não é? Não é bem? É isso ou não é? Não, não é isso, então. Então, não é isso. Então, não é isso, é porque se é sim ou não, eu não posso lhe responder sim, porque há várias possibilidades, uma delas é haver, por exemplo, uma disputa entre os herdeiros, que é algo bastante, ou então uma disputa societária? Não, não, não. vamos a buscar. Há determinações judiciais, disputa entre herdeiros, não havendo herdeiros, da morte do herdeiro com o processo de inventar arrolamento corrente, ou da hipótese de conflito de autoria? Pois não. Qual é a pergunta? Como é feita essa... Havendo conflito de autoria, eu suponho, eu acredito, e a informação que eu tenho, é que os valores ficam retidos até que haja uma determinação judicial, mas, ora, está ajuizado, está subjúdice. se não tiver, é nenhuma lide, se for um conflito negativo, não tiver herdeiros... Ninguém reclamando. Ninguém reclamando. Isso. Bem, então o ECAD não é arrecador. De maneira geral, não é arrecador. Não, ele é arrecador, como assim, o autor e não teve herdeiro. O que o senhor diz como não arrecador? O ECAD tem atribuição para arrecadar as obras que são, arrecadar e distribuir as obras identificadas. Vamos lá, o exemplo do deputado Arthur Monteiro quer dizer o seguinte, imaginemos que eu sou o deputado Fred, não vai acontecer o que o senhor, obviamente, o senhor é um artista bem-sucedido, não deixou herdeiros. Suponhamos que essa seja a vida do artista Fred Pacheco. Fred faleceu. Logo, tudo que foi arrecadado por pá das obras dele é para quem? Não havendo também outros autores, compositores, enfim, absolutamente nada. É nenhum outro titular que o senhor quer dizer, nem gravadora, nem produtor, nem ninguém. Só ele como autor e intérprete. E o fonograma? Deve ter alguém que seja o dono do fonograma. Mas, digamos, seja ele também. Digamos, seja ele também. Então, vamos imaginar essa hipótese. Então, na verdade, se ele falecer e não deixar herdeiro, isso é redistribuído entre os autores. Essa é a hipótese 1. Entre os demais titulares. Não havendo mais titulares. Vamos lá. Vossa Excelência está... Não é isso. Ele falou talvez seja, mas não é isso, presidente. Então, seja claro. Repita a sua pergunta. Não há herdeiros e ninguém que reclame por aquele direito. Onde fica o din-din depositado na conta do ECA? Ficou clara. A pergunta ficou claríssima. A música dele continua tocando. Não precisa nem falar da questão da morte. Na questão do Em Vida, que é o que o deputado Rodrigo Amorim falou. Nós temos compositores que não são conhecidos. O deputado Tony demonstrou aqui compositores, mais de duas mil exibições. Está querendo saber cadê o dele, não é associado a nada. A questão toda é onde fica o retido e o que se faz com o retido. Não, não, não. Não, mas são coisas diferentes. Quando tem um retido que não tiver herdeiro. Não, isso é uma coisa. Vamos deixar o doutor responder. Mas já em vida tem problema, porque se o cara no seu sujeito compositores não vai buscar, não reclamar, ele fica lá. E faça o que com este retido? Esta é a pergunta. Doutor, o senhor concorda que em tese, em tese, poderia, em tese, a gente está conversando aqui tudo em tese. Haveria uma apropriação indébita? Não entendo que não há apropriação indébita quando não há, primeiro, quando não há intenção de se apropriar indebitamente. O sistema de arrecadação de direito autoral foi criado exatamente para facilitar principalmente a arrecadação. O ECAD não é responsável pela distribuição. O ECAD é somente responsável pela... Então, o senhor está dizendo que a apropriação devida ou indevida é pela associação. quem promove a distribuição aos titulares são as associações. O ECAD apenas diz assim, ó, foi executada a obra do senhor Jorge Felipe, e o senhor Jorge Felipe é filiado a tal associação. devolvido ao usuário do direito autoral. Quem reclama é o titular junto à associação. Claro que se passam 70 anos... Não vai voltar para o bar, para a história, para a academia, para ninguém. Não, isso jamais. Não, só para deixar claro, por favor. Voltar para o bar... Não, porque o critério... Vossa Excelência... Não volta para a rádio... Com todo respeito, Excelência, está havendo uma confusão conceitual. Eu acho que seria muito importante realmente que alguém mais habilitado afeito à atividade... Era muito mais importante que alguém decade para você aqui para falar. Até que fim, concordamos com alguma coisa, doutor. Obrigado. Era importante ter alguém decade aqui. Concordo com o senhor. Eu estou fazendo um discurso... O que eu acho que está acontecendo aqui? Vamos formular uma pergunta? Acho que está acontecendo aqui, presidente. Eu acho que tem uma certa vagueza nas respostas também. Não, está acontecendo aqui. Mas como ele está juramentado, se alguém vier a contraditar na próxima sessão, vai sair prejudicado. É só isso que eu estou deixando claro. O que está acontecendo aqui é que me parece que as normas administrativas do ECAD estão se sobrepondo a todo o arcabouço legal de direitos de herança. Está acontecendo isso. Então, eu acho que eu sou como operador do direito, como o senhor falou, que já tem experiência aí. Nós estamos tratando de norma geral. Não pode uma norma administrativa se sobrepor de herança que está no Código Civil. Eu acho que em tese, o senhor podia usar a sua bagagem jurídica aí, em tese pode estar acontecendo para a pessoa indébita. A não ser que esse saldo esteja zerado. Me permite uma parte aí, deputado Arturo. Essa comissão vai chegar a esse ponto. E com toda a vênia, presidente, sinceramente, eu estou achando que nós não vamos chegar a lugar nenhum nesse momento sem que o ECAD esteja aqui. Acho que a discussão, o advogado está tentando até estar com uma boa vontade de tentar esclarecer algumas questões, mas quando a gente fala de questões que são eminentemente prerrogativas do ECAD, ele não vai ter condição de entrar. Realmente, acho que a convocação é necessária, acho que a gente precisa dos representantes, as associações precisam ser convocadas como já fizemos aqui e não tem outro jeito. Senão, a gente vai ficar divagando e não vai chegar no consenso. Então, faremos os questionamentos para que eles sejam respondidos por escrito até a semana que vem, para que a gente faça uma profil com a audiência na semana que vem e com o representante do ECAD. Senhor presidente, só para deixar consignado, presidente, que não estou satisfeito com essa questão do artista que não se associou. O deputado Fábio Silva foi muito claro. Eu sou um artista que não me associei. A minha música toca em determinado local. O ECAD vai lá e verifica que não há registro no seu acervo porque eu não quis me associar. Ele arrecada ainda assim. Portanto, está claro que ele arrecada em nome de terceiros, música de terceiros que não são associados e, uma vez não associados, essas associações não recebem a quantia e essa quantia fica sob domínio do ECAD. Sabe-se lá Deus fazendo o quê com esse dinheiro. Senhoras, senhoras... Eu queria perguntar quantos milhões arrecadou o crédito retido teve no ECAD. Questão de ordem, presidente. Pela ordem. Deixa eu só fazer um outro questionamento. Com relação à prescrição, o senhor entende de 10 anos, 3 anos, por que se a lei diz que a proteção do direito autoral são 70? Não. A excelência perguntou sobre prescrição. Existe a prescrição de cobrança não é prevista pelo Código Civil. O Código Civil prevê os prazos prescricionais, o senhor sabe. Correto. Então, eu me referi a esse prazo. Tá. Tá. Agora, quanto ao prazo Então, o associado de vocês... Domínio público... Não tem o direito de cobrança após 3 anos. O associado... Perdão. O associado das associações de gestão coletiva de vocês. Depois de 3 anos... Não, isso eu não posso responder, Vossa Excelência, porque eu respondi em tese sobre o que diz o Código Civil. É lei federal o Código Civil. O que, então, é necessário para se considerar... Ah, então, é interessante. É, quando interessa a ECAD, usa o Código Civil. Quando interessa, usa a norma. Senhores deputados, os senhores entenderam. Perdoe, presidente. Presidente, eu não estou conseguindo falar. Prescrito. Não está, deputado Carvalho. Crédito prescrito. Qual a consideração? Eu não tenho condições de responder. Eu não sei. Não sei a resposta. Posso falar, presidente? Muito grato, senhoras e senhores. Eu só quero lembrar que todos esses questionamentos e contraditórios é fruto do meu pedido de ter se tentado falar qual era a atividade fim do ECAD. Essa foi a provocação. Eu só queria falar isso, presidente. Não consigo mais falar. Excelente. Excelente. Não estava ficando mais cedo. Vossa Excelência foi o deputado mais brilhante nessa sessão. O senhor é fantástico. Presidente, uma questão que eu acho que pode ensejar é uma contradição. Ele já afirmou, o depoente já afirmou, que não é necessário estar associado para receber direito autoral no Rio de Janeiro. Essa afirmação no início da fala. Então, gostaria que a Excelência questionasse novamente, insisto na tecla, um não associado pode receber algo de direito autoral no Rio de Janeiro? Posso responder? Claro. Eu vou citar, a Vossa Excelência, deputado, um exemplo que me vem à mente imediatamente. Por exemplo, um compositor de obra musical inserida em espetáculo musical foi contratado para um determinado espetáculo, criou toda uma obra, uma trilha sonora, cedeu os direitos ou não. Ele pode não ser associado a nenhuma associação e receber pela execução pública daquele espetáculo diretamente do produtor. Lógico, ele foi contratado para isso. Esse é um exemplo. Você está terdiversando, me desculpe. Eu estou citando um exemplo. Eu não sou menino. Se eu fui contratado para fazer a obra, eu vou receber pelo que eu fui contratado. Isso é óbvio. A excelência está tentando me iludibriar. Ele não recebe direito autoral. O deputado Amorim está certo. Se eu fui contratado para fazer uma obra para uma peça, é óbvio que eu recebo. Se eu sou compositor, eu faço uma trilha, eu recebo. O que o deputado está dizendo é o seguinte. Se eu faço essa trilha, eu não sou associado, eu não recebo o percentual de direito autoral. É isso que eu quero saber. Recebe ou recebe? Não recebe do ECAD. Não recebe do ECAD. Isso é direito autoral. Então o ECAD também não cobraria em tese dessa execução desse show. Sim, não cobraria. Cobraria na hipótese colocada pelo deputado Fábio. É isso que eu quero chamar. Cobraria até no churrasco que você fizesse em casa ou no casamento. Cobraria em qualquer parte. Vai cobrar e não vai repassar. Isso fere o que o deputado Monteiro fala aqui. Que o regramento do ECAD vai muito além da norma geral do direito. No Brasil não é obrigatório o associativismo. No Brasil não é obrigatório o associativismo. No mundo ocidental, não é? Então, o senhor me permite exibir isso aqui rapidamente, presidente, para que a vossa excelência conseguine. Esse aqui é o site oficial do ECAD. O ECAD não respeita o parlamento fluminense e não dialoga com o parlamento, mas também não respeita o músico, o artista, e não dialoga com o artista. Dialoga só com a máquina. Quando você tenta acessar o ECAD para dialogar com o ECAD, se o artista fosse, todos falam com um equipamento eletrônico que diz o seguinte, para receber direitos autorais quando suas músicas forem tocadas publicamente, é preciso ser filiado em uma das sete associações que administram o ECAD. O senhor tem conhecimento desses fatos? O que você quer saber mais? O canal oficial do ECAD. Sim, desde que seja dentro do sistema de arrecadação do ECAD. O ECAD não tem atribuição para arrecadar por determinadas obras que não sejam de filiados a alguma das sociedades. se houver uma obra que esteja fora, ela vai ter que ser identificada e será objeto de eventual disputa judicial. Não, de devolução. Não tem disputa judicial, doutor. É hipótese que o deputado do Silvio levanta. Doutor Marcelo, deputados, até o conhecimento que tenho, eu digo, e eu queria essa confirmação de alguém do ECAD. Funciona assim. Na medida em que eu faço, que eu registro um fonograma, porque a cobrança é feita a partir do fonograma. Só para vocês entenderem, a diferença é clara. Eu posso compor uma canção. Se eu fizer a composição da canção e cantar ela livremente, não acontece absolutamente nada. Eu preciso registrar esta música e fazer com que ela seja um fonograma. Quando eu faço o fonograma, aí sim ela vai começar a ser fatiada para os músicos, que é o que a gente chama de direitos conexos. Eu vou fazer o percentual para o guitarrista, etc. O direito de composição está dentro do fonograma. Se eu não gero o fonograma, eu não tenho como distribuir. Agora, o que o Amorim está dizendo é o seguinte. Se eu tenho uma composição gerada, eu tenho o fonograma, o ECAD vai arrecadar sobre o fonograma, mesmo que eu não seja associado. Isto vai acontecer. E aí a questão que o Arthur levanta é que é muito importante. Se eu faço a arrecadação sobre o fonograma de um compositor que não está associado, eu fico com o valor retido. E se esse compositor nunca se associa e nunca faz o pedido do valor retido, para onde vai o dinheiro? Esta é a pergunta. Em tese vai permanecer retido. Porque se ninguém reivindica... Até a prescrição. Mas por que o senhor fala em tese, doutor? Por que o senhor fala em tese? É porque eu não posso responder a vossa excelência casos específicos. Eu sou advogado do ECAD. Mas o senhor está falando pelo ECAD. O senhor está numa CPI falando pelo ECAD. Pois não. A gente está falando num caso real que existe muitos, todos os dias. Existe uma... Deve existir, o deputado Fábio Silva foi preciso, uma verdadeira fortuna depositada no ECAD e não reclamada por nenhum artista. Para onde vai esse dinheiro? Não tem tese. Ou o senhor afirma que fica no ECAD ou o senhor diz para onde vai. Eu gostaria só de fazer uma pequena... O senhor tem que dizer não vou responder, mas esse negócio de falar em tese não existe, doutor. É sim ou não. ou não vou responder. Me desculpe, presidente. Só com a palavra, pô. Eu gostaria apenas de fazer uma pequena ponderação. A lei federal, que é a lei 9.810, ela estabelece, em favor do ECAD, uma licença, uma licença em branco para arrecadar. O objetivo do ECAD é promover a arrecadação. As regras da distribuição e a distribuição propriamente dita é feita a partir das associações. Vamos pôr, quem fiscaliza isso? A Ministério da Cultura? Quem fiscaliza isso? O Ministério da Cultura, excelência. Existe uma lei, que é a lei que eu acabei de mencionar, a vossa excelência, 9.610. Essa lei foi alterada recentemente, a lei de 1998, mas houve uma alteração legislativa importante que instituiu a fiscalização ao ECAD em favor do Ministério da Cultura. Trata-se de uma atribuição federal e existe essa fiscalização. Vamos a outra consideração. Então, o senhor está dizendo que o crédito, teoricamente, fica retido até o prazo de prescrição, ele vira um crédito prescrito e continua no ECAD? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Esse dinheiro foi arrecadado do não reclamado, do não associado, ele fica como crédito retido do ECAD? Isso mesmo. Vira crédito prescrito após o prazo de 3 ou de 10, o que vale? Eu entendo que a prescrição talvez possa alcançar até 10 anos porque há controvérsia sobre a matéria. Não importa. Mas depois do prazo prescricional, continua com o ECAD. Ele não é redistribuído. Se eventualmente está sendo discutido. Mas ele não é redistribuído, ele não tem nenhum tipo de outra finalidade senão o ECAD ou as suas associações. Isso não vai para outros artistas, isso não vai para a família desses artistas, nada. O ECAD diz que redistribui para o segmento. É um fundo perdido. Não estou perdido assim. Mas é isso. Eu gostaria de não responder essa pergunta porque eu não posso responder tecnicamente. então não vou responder. Deixa eu só tirar outra dúvida, presidente, aqui, por favor. O ECAD, no ano de 2022, arrecadou 1,39 bilhão. 85% teoricamente repassado em desautorais, 6% destinado às associações, 9% fica para o ECAD para despesas administrativas. Qual a natureza jurídica do ECAD? Bem, isso eu posso responder porque também está não somente no estatuto como na lei. O órgão foi criado, como ele disse, em 1973 para unificar a arrecadação dos valores da retribuição autoral decorrente da execução pública musical. Não, natureza jurídica. Natureza jurídica. É um órgão de direito privado. É um órgão de... Criado por lei. Com finalidade ou sem finalidade lucrativa? Sem finalidade lucrativa. Sem finalidade lucrativa. O percentual que a vossa excelência, deputado Arthur Monteiro, referiu em sua fala, ele anteriormente, antigamente era de 15%. Agora é 9%, né? Agora é 9%. Foi reduzido. E ele é utilizado para... Ele é utilizado para... Cobrir a despesa, né? É uma despesa administrativa para promover a cobrança e a fiscalização em todo o território nacional que me parece compatível. Então, a minha pergunta, presidente... Esses créditos prescritos ou retidos entram nesse limitador de 15% que as associações e o ECAD têm limite de receber pela lei 9.610. É isso? Pessoalmente, o ECAD retém um percentual apenas para as suas despesas administrativas. Então, 152 milhões são para a despesa administrativa que o ECAD em 2022 reteve. Não é essa a pergunta, deputado Arthur. A pergunta clara é a seguinte. 85% tem que ser distribuído aos detentores de direitos autorais. Certo? Às associações. Não, aos detentores de direitos autorais. As associações no site de vocês ficam com 6%. Não é diretamente. Você vai atender a pergunta porque vocês têm que fazer a distribuição, o controle da arrecadação e da distribuição. Certo? Para isso que serve o escritório. Ou não? Bom, 85% tem que ir para os compositores, para os artistas, etc. Esses créditos retidos ou prescritos estão dentro desse percentual limitador de 85% ou não? Essa informação posso lhe dar oportunamente. A minha pergunta é um pouquinho diferente, presidente. Minha pergunta é esses 152 milhões para despedas administrativas, onde que a sociedade consegue ver a transparência onde é aplicado isso? Que são 152 milhões. Segundo o meu conhecimento, a empresa é auditada, como ele disse, e fiscalizada pelo Ministério da Cultura. Está aqui um representante do Ministério da Cultura que talvez possa responder melhor do que eu. Empresa? Presidente, é exatamente essa questão de ordem. Não ficou claro a natureza jurídica do ECAD. O ECAD é um órgão privado criado por lei federal. Não é um órgão privado. Ele é empresa, ele é associação, é RCPJ? Doutor, Vossa Excelência é advogado. O Código Civil estabelece dois tipos de pessoas jurídicas, com e sem finalidades lucrativas. As com finalidades lucrativas são estabelecidas na forma da lei comercial. Sim. Inclusive, SA, limitada, Tem que não ter a natureza de uma associação. por ações, e por aí vai. As sem finalidades lucrativas se subdividem em dois universos. As fundações e as associações civis. Em qual destes dois universos está compreendido o ECAD? É uma associação civil sem fins lucrativos ou uma fundação pública? É uma entidade sem fins lucrativos criada por lei federal? É uma associação civil? Não, não, não. Olha só. Ela não é criada por lei federal. Não. A lei federal diz que as associações serão reunidas no escritório central. Alguém criou esse escritório central com a natureza jurídica do instrumento jurídico que criou o ECAD? Deve haver um estatuto e a minha dúvida é. É uma associação? É uma associação ou uma fundação, doutor? Um momentinho. Já vou ler. Obrigado. O que diz o estatuto? Vossa Excelência, me permite ler? O escritório central estatuto social. Capítulo 1º, artigo 1º. O escritório central de arrecadação e distribuição, que adota em sua denominação a sigla ECAD, é uma associação civil de natureza privada, sem finalidade econômica e sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, constituída por associações de titulares, de direitos de autor e dos que lhes são conexos, relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e defonogramas, na forma da lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, com as alterações da lei 12.853, de 15 de agosto de 2013. Autorize. Pronto, suficiente, mas assiste razão, presidente, não é a lei que cria, hoje não. Quem cria é um colegiado de pessoas de direito privado que resolvem se reunir e fundar na forma que a lei autoriza. O que a lei federal deu foi só reserva de mercado, tal qual o sindicato, tal, enfim, é isso. Mas não criou nada, senão seria um ente público. Perfeito. Presidente, me permite só uma parte para a gente esclarecer só a questão do prazo para o nosso nobre advogado. Eu estou aqui com a lei 9.610, no seu capítulo 5º, no artigo 9º, fala um pouco das associações e diz assim, as associações deverão disponibilizar sistema de informação para comunicação periódica pelo usuário da totalidade das obras e fonogramas utilizados, bem como para acompanhamento dos titulares de direito dos valores arrecadados e distribuídos. Atenção ao parágrafo 10º. Os créditos e valores não identificados deverão permanecer retidos e à disposição dos titulares pelo período de 5 anos. Então, esse já é o valor, não são 3, não são 10, são 5. Devendo ser distribuídos à medida da sua identificação. Então, como é que funciona? Eu faço a execução, começa a contar o prazo de 5 anos. Se eu não identifico, ele cai, então, no prazo da prescrição. Fim do período de 5 anos, no parágrafo seguinte, no 11º, fim do período de 5 anos previsto no parágrafo 10, sem que tenha ocorrido a identificação dos créditos e valores retidos, estes são distribuídos aos titulares de direitos de autor e de direitos conexos dentro da mesma rúbrica em que foram arrecadados e na proporção de suas respectivas arrecadações. O que é essa rúbrica, doutor? O mesmo segmento como autores, compositores, dentro da mesma associação? O ECAD redistribui entre os seus autores, entre os autores do ECAD. Dilui. O valor volta para o ECAD e ele redistribui. É isso que está dizendo aqui. Depois de quanto tempo dentro da frase? 5 anos. Mas ele está falando dentro da mesma rúbrica. O que eu queria é que fosse clarecido o que é a rúbrica. Com a rúbrica. Eu também queria entender melhor. Então, assim, estes serão distribuídos aos titulares de direito do autor e de direitos conexos dentro da mesma rúbrica em que foram arrecadados e na proporção de suas respectivas arrecadações durante o período da retenção daqueles créditos e valores, sendo vedada a sua destinação para outro fim. A lei, para mim, está mal escrita. E acho que aqui a gente precisa do ECAD para entender. Eu preciso entender o que é esta mesma rúbrica que foram arrecadados na proporção de suas respectivas arrecadações. Mas está aqui no parágrafo 11º. Presidente, nós conseguimos aqui a DRE do ECAD. Vou passar para a vossa sedência e dar uma olhada que chega a ser uma CINTE. A transparência. Essa é a transparência. Do ECAD. Bom. Despesas financeiras, 20 milhões de reais. Não falo o que é. Despesas tributárias, X milhões de reais. Eu acho que... Olha, pois é, eu estava também olhando a questão tributária aqui. E eu queria que fosse esclarecido isso tanto pela secretaria de fazenda quanto representando do ECAD em milhares de reais foram arrecadados pelo ECAD. Aliás, foram pagos pelo ECAD 2.731 milhares. Ou seja, isso dá 20 milhões e uns quebrados de imposto. Eu queria que vossa senhoria, doutor Marcel, dissesse esse dinheiro é recolhido em substituição aos artistas ou se são só os valores arrecadados pela associação. Porque por mais que vocês arrecadem sob a ex de uma associação sem fins lucrativos, fato é que houve mercância, comércio nesses direitos autorais. Houve valor agregado, houve tudo isso. Então, como é feita a questão tributária de vocês? Ou seja, recolhe pelo artista na hora do repasse dos direitos autorais a eles ou isso fica a cargo de cada artista? Excelência, com relação a critérios de cobrança, eu não tenho condições de responder aqui imediatamente. No entanto, me comprometo a vossa excelência, perante vossa excelência, a fornecer todas as informações que sejam solicitadas por vossa excelência, por vossas excelências, a fazenda... Vou ligar o microfone do nosso companheiro ali, por favor. Esse é um questionamento, presidente, que tipo de tributo está inserido e se há, por exemplo, ISS? porque é bacana... Posso fazer uma questão? Chamar o diretor, convocar o diretor financeiro do recado também? Não sei como é que se é ISS ou ICMS, eu tenho essa dúvida. com o ICMS não... Eu sou você. O ICMS é preço de comunicação, TV a cabo, esse tipo de coisa. É pacote de dados. O ICMS recolheu uma coisa. O ICMS é o ICMS. É o ICMS é o ICMS, o ICMS é o CD mercadoria, o ICMS é o ICMS. É o ICMS, o ICMS é o ICMS, o ICMS, o ICMS é o ICMS. O ICMS é o ICMS, o ICMS é o ICMS. Está ruim o som, não está saindo a transmissão. Está ruim, senhor. Passa o microfone para o... Vamos lá. No caso do pacote de dados, ele é tributado pela Cefaz, a transmissão do pacote. Agora, o que está dentro do pacote não é conosco. Então, por exemplo, só paga, digamos, R$100 no pacote de dados. Aí lá incide como está na conta. Aí tem lá o ICMS. Agora, o que está dentro do pacote, os serviços que estão lá dentro, não são com a Cefaz. E uma obra de arte? Uma obra de arte, o valor da obra, se ela for mercadoria, aí, nesse caso, vai ter a incidência do ICMS. Então, uma cota a parte dessa obra de arte foi arrecadada pelo ECAD ao respectivo artista, certo? Certo. Essa cota a parte é tributada? Que eu saiba, até onde eu sei, a Cefaz não tributa esse tipo de coisa. É circulação de mercadoria, os serviços que eu falei. É o serviço de TV a cabo, a ligação telefônica, o pacote de dados, e o serviço de transporte interestadual e intermunicipal. São os serviços que estão, como o nome do imposto diz, ICMS. Presidente, a gente tem um fiscal de tributos aqui presente, e eu entendo de vossa excelência que é chegar, porque, obviamente, a mercadoria não é só aquela que é tangível fisicamente, existe mercadoria etérea, como a música. Então, me parece claro que há uma perda de receita para o Estado do Rio de Janeiro de forma muito objetiva, que pode ser objeto, inclusive, de proposição legislativa dessa condição. se não seria o caso da gente fazer um requerimento a serfaz para envio do arrecadado tanto pelo ECAD quanto pelas associações. Eu ainda vou além, presidente. Nós aqui somos municipalistas e deputados de 92 municípios nesse Estado. Está claro que o ECAD presta um serviço, um serviço para as associações, uma vez que é ele quem fiscaliza, arrecada, repassa. Esse serviço é tributado no que diz respeito ao ISS? Porque eu passo a vislumbrar uma perda de arrecadação municipal no momento de fragilidade da economia. Mas só para deixar claro, isso não constitui uma quebra de cijol. A gente quer saber quanto foi arrecadado a título de direito autoral pelo Estado do Rio de Janeiro nessas diversas obras ou como quarta parte de uma obra, seja de quem for. Eu vou consultar, você faz, mas, a priori, eu creio que não seja alvo da nossa fiscalização. é só uma sugestão e arrecadação. Só para a gente fazer a formalidade do deputado atua, que eles que aprovam como estão provados. Por favor, enviem para a gente só para a gente fazer a avaliação se há, porque, inclusive, é uma proposta de minha autoria criando, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, uma agência reguladora de direito autoral para que, justamente, não haja essa perda nem para o governo do Estado, muito menos, aos 92 municípios componentes desse Estado da federação. E, justamente, para a gente ter, e abro a contoria a todos os novos colegas, mas, já tinha proposto isso, mas, que se deixe claro não sobre determinada pessoa jurídica ou sobre determinada pessoa física quanto recolheu. Isso é algo do âmbito da fazenda e a gente não quer chegar, a gente quer saber com amplitude, segmentado, não individualizado, só para deixar claro. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta ao representante, doutor Anderson Ferreira Pinto, advogado do Grupo dos Artistas. Dentro de tudo que foi elencado nesse debate, doutor, quais as maiores reclamações ou que tem movido o senhor a representar, sobretudo, autores, artistas, com relação, ou na relação, artista, ICA, de direitos autorais e, sobretudo, que foi questionado aqui. O senhor pode nos ajudar, por favor? Sim, deputado. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Tem mais deputados aqui que compõem a Comissão Parlamentar de Enquédito. Muito importante, louvável, a instalação dessa comissão. Comissão que venha dar voz a quem não tem voz. Inúmeros são os artistas compositores, intérpretes, músicos que encontram dificuldades em dialogar com o ECAD. Como muito bem ressaltou aqui o nosso nobre deputado Rodrigo Amorim, o desrespeito é muito grande. Esse desrespeito aqui com os parlamentares é extensivo. Há milhares de artistas ao longo do Brasil. Hoje, para você se dirigir ao ECAD, você é necessário se submeter a um programa de computador, a um WhatsApp. O ECAD hoje não recebe o compositor, o ECAD não recebe o autor, o ECAD não ouve, não quer ouvir. Ele despreza em todos os momentos os compositores, os autores, esses criadores dessas obras intelectuais. Eu respeito aqui o colega advogado que veio aqui representando o ECAD, respeito às informações dele aqui prestadas, entretanto, não concordo. Há um conflito muito grande nas informações aqui prestadas pelo colega. Hoje, você acessa o ECAD pelo WhatsApp, a primeira informação que se tem acerca de direito autoral é que você é obrigado a se filiar a uma associação para depois o ECAD ver de que forma ele vai te responder. Muitas das vezes não responde, na maioria das vezes não responde. O artista é obrigado a ter uma assessoria jurídica para fazer uma notificação extrajudicial, para obter uma informação. Muitos deles não têm assessoria jurídica. Tem um caso curioso, até importante, um caso concreto para ilustrar aqui os trabalhos dessa comissão que é um artista de comunidade que está há dez anos com dinheiro retido no ECAD. A informação que se tem é que há mais de dois milhões de reais retidos no ECAD enquanto eles estão no sinal de trânsito vendendo água, vendendo bala. O outro trabalhando em construção civil enquanto esse dinheiro encontra-se retido no ECAD. sabe-se lá por qual argumento. Esses valores, ao invés de serem, nobre deputado Carlos Macedo, depositados em juízo, consignados em juízo, eles ficam indevidamente retidos nas contas do ECAD sabe-se lá aonde. Viu, deputado? Então... Vira o banco. Vira o banco que faz especulação com dinheiro. Só pode ser porque o banco faz isso, né? Muito grande. Tem uma obra musical chamada Passinho do Volante cantada pelo Neymar, pela Ben Ossim no Rock in Rio de dez anos para cá. Inclusive, na última Copa do Mundo ela foi veiculada em mais de cem países. Os meninos de comunidade que estão lá no trânsito, viu, deputado? Vendendo sua bala, sua água, enquanto o ECAD está com mais de dois milhões lá retido, ao bel prazer dele. Então, em tese, isso configura, sim, apropriação indébita, passível de reprimenda judicial, uma tipificação penal configurada. Então, esse desrespeito é muito grande, é extensivo a inúmeros artistas, compositores, Brasil afora, por parte do ECAD. Viu, deputado? Essa observação é que se fazia. Doutor, eu... Obviamente, o crime de apropriação indébita é um crime privado. Então, ele parece de queixa para existir, para se consubstanciar. então, eu questiono, você oria se há do conhecimento do senhor alguma reclamação neste âmbito? Há informações, sim. Há relatos, sim, de registro de ocorrência em sede de delegacia policial, sim, a respeito disso. Posso trazer para ilustrar aqui os trabalhos da comissão. É isso que a gente quer. Só para corroborar com as palavras do doutor Anderson, eu sei onde o dinheiro desse artista está hoje. Está na XP. O EFK investe na XP. É o que eu falei. Eu quero falar para vocês, senhoras. Uma sugestão até. Eu quero dizer isso. Está no balanço deles, eles investem na XP. Eu quero falar para vocês, senhoras, que muitos aqui não... Enquanto o artista está tocando o culelê, o dinheiro está na XP. está aí. Quero falar para vocês, senhoras, a sugestão aqui, que ainda não foram impactados pelo ECAD, justamente porque o ECAD ainda não tem, mas eu acho que com o avanço da tecnologia, o ECAD hoje não tem formas tecnológicas de cobrar do deputado Jorge Felipe Neto o churrasco que ele faz em casa com os amigos. Graças a Deus. O ECAD não tem condições de cobrar hoje de todos os casamentos realizados no estado do Rio de Janeiro. Mas a partir do momento que o ECAD descobriram uma tecnologia de cobrança, um drone, que consiga, porque eles já cobrem avião hoje. Eles cobrem avião. Mas se eu for tocar no churrasco do Jorge, eu vou cobrar dele. Se dane, ele que paga. Eu já sei que o ECAD não vai pagar, eu vou cobrar do Jorge. Vai ter que se associar e pagar com o celular. A partir do momento que o ECAD descobrir uma nova tecnologia que cobre do evento de cada um de vocês aqui, aí todos sentirão na pele o impacto que é ser cobrado do ECAD. Felizmente, essa tecnologia ainda não existe. Mas com o avanço tecnológico hoje em dia, deputado Jorge, em breve o ECAD vai descobrir uma forma de entrar dentro da sua casa e fazer essa cobrança indevida em tese repassada para os artistas. Obrigado, presidente. Aí, desculpe, já é uma relação e eu não consegui identificar aqui o representante do PROCON. Está presente? Não, não se fez. Pois é. Aí já saímos de uma relação apenas de direitos autorais do artista, da relação do consumidor, da importância para o PROCON estar aqui, porque nós, doutor Anderson, senhoras e senhores, Vamos provar a convocação do caso? É importante, é importante, presidente, se assim me permite. Nós não somos, nós, deputados, não temos que ser coadjuvantes de nada nesse debate. Os coadjuvantes têm que ser aqueles interessados diretamente, que são os artistas e que são os consumidores. Daí a necessidade do PROCON estar presente. O Ministério Público também não consegui identificar. A Convenção de Defesa do Consumidor está aqui. Ótimo, está bem representada. Presidente, eu tenho uma sugestão rapidamente? Vice-presidente, que eles querem que o Corpo permaneça como estão, a convocação do representante PROCON. Aprovado. É só uma recomendação ao representante da Fazenda, a questão do ISS. Ali é mais exaustivo, aquela lista, daquela lei complementar. Então, não cabe ISS. Mas eu acho que precisa ter um estudo. Me permite uma parte? Me parece que cabe ISS, Eles prestam serviço, uma vez que arrecadam. Eles prestam serviço para a associação. Não cabe os dois, ICMS e ISS para a associação. Boa, senhoria, representante da SMF. Meu abraço, querido amigo Pedro Paulo e todos com o celular. O serviço de cobrança, por exemplo, de cartão de crédito ou de protesto, recai ISS sobre serviços, correto? Em tese, o serviço de cobrança de direitos autorais, idem. Bom, a sessão de direitos autorais não está na lista. ISS, exaustivo. O que pode ter aí seria a intermediação. Mas olha só, cobrança de direito autoral, não, mas serviço de cobrança, sim, lá do censo. Serviço de cobrança, sim. Perfeito, é cobrado? sobre os 6% do ECAD, sobre os 9% da associação? Não sei te afirmar nesse momento, exato, em relacionado especificamente ao ECAD, não sei te afirmar. Se o presidente, especificamente, é... O serviço de cobrança é um serviço que incide em ISS. Agora, o que está, vamos dizer assim, em discussão aí, a questão da acessão de direitos autorais, isso não, já, que pede alguma discussão no passado, já... Porque se eu cobrar no meu escritório de advocacia, é... A cobrança é o serviço de cobrança. Extrajudicialmente, o serviço de cobrança é um tributário. Serviço de cobrança, presidente. O que está claro, acho que é uma decisão muito simples, o deputado Arthur traz à tona, a questão da lista. Essa listagem diz que não incide sobre direitos autorais, não incide imposto. Não, ela não diz que incide, mas ela... Mas a gente não está discutindo a questão do direito autorais. Não, mas é exaustiva, é exaustiva. Presidente, a gente não está falando de direitos autorais. É pacífico que não incide imposto no direito autoral. Agora, o que é claro e cristalino é que incide imposto sobre o serviço de cobrança, sobre o serviço bancário que o ECAD faz como se um banco fora. Isso incide imposto. A gestão financeira dessa operação incide serviço. Eles estão prestando um serviço, tanto é que a título não do serviço, mas a título de taxa de administração, eles retém claramente 9%, me parece, do montante arrecadado. 6% e as associações não, Rav? É absolutamente cristalino para mim que incide imposto em cima dessa taxa de administração. Você tem uma dupla via de tributo. Lógico. Quer dizer, primeira questão do 6% da cobrança, serviço de cobrança do ECAD. Para o artista. Para as associações. E depois da associação para o artista. E depois para a associação para o artista pelo serviço de distribuição. No barato, dois serviços prestados. No barato, dois são negações visíveis. Aí acho que depende muito da... A situação é bem complexa. Qual é o entendimento da Fazenda? Tem que ver qual é a relação da ECAD com... Ela faz um serviço de intermediação entre o artista. Exaustivo. Claro. Mas é específico. Beleza. Faz um serviço de intermediação. Agora, ela se classifica como uma associação de classes. Não. Não? Não. Não é uma associação de classes. Natureza privada. Natureza privada, sim. Mas ela pode se configurar como uma associação de classes. Não é de classes. Definitivamente não é de classes. Ela não é a OAB, ela não é um sindicato. Não. Aí é uma questão que passa pela análise dos estatutos. Se, eventualmente, ela se classificar como uma associação de classes, aí cai naquela inenção do artigo 2, da lei 69.1. Desde que... Sendo. Desde que o serviço atenda às suas finalidades, esteja previsto no estatuto e apenas para as associadas. Entendeu? Se prestar para não associados em algum serviço, aí ela estaria fora dessa isenção prevista no artigo 2, da lei 69.1. mais... O ECAD é uma associação que tem seus associados às outras associações de artistas. Essas, por sua vez, têm artistas associados também. Pessoas físicas. Então, na verdade, a gente está na hipótese a julgar por vossa senhoria de um loophole, de uma brecha para a cobrança de ISS. Quer dizer, eu posso, então, abrir uma associação, eu, Jorge, e fazer protestos de qualquer natureza sem a cobrança de ISS pela fazenda municipal, simplesmente colocando clientes como associados. e não havendo uma contraprestação proporcional também ali. O que seria uma contraprestação proporcional? Vamos supor, a gente vê associações, para identificar, algumas associações que prestam algum desses intervistos de... Como se fosse um plano de saúde, para uma associação de clave, dos professores. E aí eles pagam um valor fixo lá para ser associado mentalmente. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês cobram banco, banco op, por exemplo, cooperativa bancária ou cooperativa de crédito? Cobram. Olha, isso aí seria um lado do problema. Eu sei que cobram, mas qual seria a natureza dessa cobrança não é mesmo? Cobram mal, mas cobram. É, a pergunta não está na minha parte ali, mas... Me permite, mas cobram. A senhora representa que instituição? A Secretaria Municipal de Fazenda. A Secretaria Municipal da capital. Isso. O Crespo tem muito respeito para o Fiscal de Renda, para o Fiscal de Atividade Econômica e todos os componentes da Fazenda. Só quero que se deixe claro que há uma interpretação que não é favorável à Fazenda Pública. Não, é o que eu estou falando. Eu estou dizendo dentro de um panorama. O caso específico ali, eu não sei. Teria que passar por uma análise do estatuto e tal. Eu não sei exatamente como é. Estou aqui ouvindo a questão de como ele funciona. Você ainda é a questão, presidente, na verdade, a parte tributária aí, o que vai definir se cabe ISS ou ICMS é se você achar que o direito autoral é um serviço ou uma mercadoria. os tribunais estão achando que cabe ICMS. Não, isso está claro. Tudo bem. Isso é ponto pacífico. Sobre o direito autoral, sobre a música, ICMS, claríssimo. Isso é ponto pacífico. Só que quem cobra o serviço? Na verdade, o ECAD e, por sua vez, as associações têm toda uma trama de funcionários, tecnologias, para cobrar esse serviço. É um serviço prestável. Haja vista que eles recebem a título de taxa de administração, a administração desse serviço. Mas, se não tiver na Lei Cumprimentar 116 taxativamente, não pode cobrar. Não, tem visto de cobrança. Não, não, eu digo de cobrança específica. De cobrança tem, claramente. É aquela questão que tinha de cartão de crédito. Você cobra onde? Você cobra onde ocorre o fato gerador onde está a matriz. Essa foi uma discussão há muito tempo aí. Continua sendo, barueiria a história. Lá em Caxias tinha esse mesmo problema lá. Agora, presidente, sugeri algumas questões que estão importantes. Eu sei que a vossa excelência está caminhando para o término da sessão, até porque a gente tem plenário. Antes de a gente ir ao plenário, deputado Rodrigo Morim. Mas, assim, acho que tem outras fazendas municipais, não só a cidade do Rio de Janeiro. Até porque a cidade do Rio de Janeiro não quiser embarcar na tese de arrecadar, outras cidades o farão, acredito. Ainda que seja abraçar, se debruçar sobre uma tese jurídica, ainda que vá parar em tribunais. Mas acredito que outras fazendas municipais, o Rio não querendo, de cidades importantes que arrecadem muito, possam querer. Então, que a vossa excelência inclua outras fazendas municipais também, abra o convite para que outras fazendas estejam conosco. A fazenda municipal veio um exemplo de Graxa, quer dizer, representando pela sua grandeza a totalidade dos municípios. Presidente, a gente pode fazer deliberação? Eu gostaria de dispensar a sessão e chamar para a semana que vem. Antes, o senhor quer fazer um... Só uma observação aqui, excelência, em relação à apropriação em débito que a vossa excelência mencionou, trata-se de ação penal pública incondicionada que independe de representação da vítima. Portanto, o Ministério Público, uma vez oficiando o MP, essa ação pode tramitar normalmente. Ação penal pública incondicionada. É o caso, por exemplo, de não repasse da cota patronal pelo... do INSS. Não precisa haver representação do lesado. Pô, maravilha, hein? Quer dizer... Mas, eu peço... Cheal, se você deseja fazer uso da... Eu peço a todos que esvaziem a sala para a gente fazer uma reunião deliberativa entre os deputados. Se mantém a taquigrafia e secretaria da comissão, por gentileza. Agradeço o presenso de todos... Encerrar a transmissão, presidente, da TV Alerj. E suspira a transmissão, por favor. Presidente, eu retorno? Ou não? Retorno? Está dispensado, doutor. O que? O que? Agora, você ganaste. Muito bom, Professora. Olha. Obrigado.